Olá, tudo bom? Hoje eu separei para você uma lista de 3 frutas que podem ajudar a baixar o açúcar do sangue, especialmente para pessoas com mais de 60 anos, que também têm outros benefícios que podem te ajudar, você vai adorar com certeza. Eu sei que muitas pessoas que vivem com diabetes querem saber mais quais são as frutas que não vão impactar no açúcar do sangue, que podem ajudar mesmo. Então você vai adorar essa lista, fica até o final, que você não vai querer perder, são todas deliciosas. Se você adora dicas de nutrição, saiu de boa forma, você vai amar o canal, aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo no outro dia, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulo no Instagram. Me segue por lá, que eu tenho outros vídeos ricas, novidades e almeja o nome aqui do canal, arroba nutricionista, é Patrícia Leite. Vamos começar, então, separei essas 3 frutas para você acrescentar mais no dia a dia, que vão ajudar você a controlar o açúcar do sangue, mas também vão trazer outros benefícios para a saúde. A primeira dessas frutas é o abacate, com certeza é uma fruta super indicada para quem vive com diabetes, ou quer controlar o açúcar do sangue. O abacate é uma fruta que naturalmente é baixa em carboidratos líquidos, então apesar dele ter carboidrato, a maior parte desse carboidrato é de fibras que não são digeridas e absorvidas pelo nosso intestino. Já tem um vídeo aqui falando, não é, qual é o único carboidrato que não impacta o açúcar do sangue, que de fato são as fibras. E como ele tem uma grande quantidade de fibras, ele vai conseguir diminuir o índice glicêmico da refeição em que você consome o abacate, as fibras também ajudam a regularizar o açúcar do sangue, ajudam a aumentar a saciedade, ajudam a melhorar o funcionamento intestinal, e a gente sabe que muitas pessoas que já têm mais de 60 anos podem ter tendência à constipação, podem ter o trânsito intestinal mais lento. Então o abacate vai te ajudar com esse quadro todo, vai ser bastante interessante. O abacate também tem gorduras muito saudáveis, essas gorduras saudáveis agem na saciedade, agem na diminuição do índice glicêmico, ajuda a controlar mais o peso, desde que você coma uma quantidade moderada de abacate, normalmente de uma, duas colheres de sopa por dia, é legal para você acrescentar na sua alimentação, de acordo com as suas necessidades, sempre pode variar, claro, não é, qualquer dúvida fala com o nutricionista que te acompanha pessoalmente. Mas o abacate, ele ajuda muito na saciedade, pode ajudar no controle do peso, a gente sabe que muitas pessoas com mais de 60 anos, principalmente quem já vive com diabetes, pode ter alguma questão metabólica associada, às vezes tem uma dificuldade maior de ficar no peso ideal, e o abacate pode te ajudar nesse sentido. Além do que, essas gorduras boas ajudam também, mais uma vez, na função intestinal, e essas gorduras boas também ajudam na função cardiovascular. Vale a pena ressaltar que o abacate também é muito rico em vitamina E, que é um potente antioxidante que pode ajudar a prevenir lesões por radicais livres. As pessoas que têm problemas crônicos, como o diabetes, por exemplo, podem ter maior propensão a desenvolverem radicais, mais produção de radicais livres, então, neutralizá-los é sempre super importante. E também, esses antioxidantes naturalmente presentes no abacate, ajudam também, com certeza, na própria promoção da saúde, de uma maneira mais ampla. Lembre-se que o abacate pode ser utilizado tanto doce quanto salgado, se você for utilizar ele doce, evita colocar açúcar, evita colocar leite condensado, tenta buscar com uma outra fruta, como uma banana, por exemplo, para adoçar, naturalmente. Se o abacate é até mesmo um adoçante, como o estéreo, por exemplo, pode ser uma boa opção. O abacate, normalmente, é consumido fora do Brasil, salgado, não é? O Brasil é um dos poucos países que tem o hábito de consumir abacate doce, e eu tenho uma playlist aqui com muitas receitas de maionese, pastinha, patê, biscoito, pô, pudim de abacate, eu vou deixar aqui para você. Lembra também que ele vai bem no suco verde, então, assim, uma fruta superversal. E falando em controlar o açúcar do sangue, eu queria te contar uma novidade muito legal. Eu preparei o material com mais de 500 receitas, 100 cardápios, com dicas de uso de 300 alimentos e muito mais sobre diabetes. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, ou você já pode acessar direto o controle total do diabetes. Com.br. O segundo alimento dessa nossa lista é o coco. O coco pode ser tanto o coco fresco quanto o coco ralado. O coco tem uma baixa quantidade de carboidratos líquidos também, ele é muito similar ao abacate em termos de composição, porque ele também acaba sendo uma fruta com pouca quantidade de carboidrato, muita quantidade de fibra e muita quantidade de gordura saudável, então os benefícios acabam sendo muito semelhantes ao que eu falei do abacate anteriormente. Além disso, o coco tem um benefício extra que ele contém na sua composição, os ácidos graxas de cadeia média, que são interessantes para a saúde do nosso fígado, são um tipo de gordura que não precisam passar pelo fígado para serem metabolizadas, e a gente sabe que muitas pessoas que vivem com diabetes podem ter fígado gordo também, porque são doenças relacionadas, né, à resistência à insulina. Não sei se esse é o seu caso, se for, vou deixar aqui uma playlist de tudo sobre o fígado também para te ajudar. E o fígado, ele acaba sendo poupado quando você consome essa gordura benéfica do coco também. Claro que a gente tem que fazer um parênteses e lembrar que, apesar do coco ter essa gordura benéfica dos glicerídeos de cadeia média, ele também tem uma gordura saturada, então a gente tem que controlar a ingestão, não é para comer à vontade, mas também, pensando por outro lado, é difícil você exagerar na quantidade de coco, principalmente se você come o coco fresco, em lascas, em pedaços, porque ele dá muita saciedade, né, a pouca quantidade de coco que você acrescente no iogurte, numa vitamina, ou até mesmo um pedacinho de carne de coco, assim, não é, que você tira, abre do coco e coma, já te sacia bastante pela quantidade de gorduras e fibras benéficas que ele tem. Então essa questão da saciedade precoce, até mesmo prolongada do coco, com certeza também te ajuda no controle do peso, te ajuda no controle do açúcar do sangue, no índice glicêntrico, que de uma forma geral ajuda no controle do diabetes. Vale a pena ressaltar também que o coco fontes de potássio, magnésio, manganês, que são micronutrientes que estão relacionados com o metabolismo glicídico também, além de ajudar no controle da pressão arterial, e eu sei, né, que muitas pessoas que também vivem com mais de 60 anos, vivem com diabetes, podem ter problemas de coração associados, pressão aumentada, então sempre que a gente pensa nos alimentos in natura, que vão trazer para a gente vitaminas, minerais, que são cofatores de reações metabólicas, isso pode ajudar a nossa saúde de uma forma mais ampla. O coco é um alimento muito versátil, quando a gente olha para o coco, a gente consegue tirar do coco, a água do coco, pode tirar o leite do coco, a farinha de coco, o coco ralado, os flocos de coco, então ele é realmente um alimento bastante sustentável, não é? Para o planeta, para o nosso bolso, se você tem um coqueiro aí perto, com facilidade de comprar o cocô fresco. Toma só cuidado com a água de coco, porque ela é bastante rica em carboidratos, então tem que ser consumida com bastante parcimônia de tudo do coco, porque você tem que ter mais cuidado da água de coco, talvez até mesmo evitar o consumo, porque a gente tem uma tendência maior a beber bastante, porque é bem docinha, não é? Ela pode impactar mais o açúcar do sangue, então esse é um bom alerta para deixar. Ao passo que o leite de coco não se comporta assim, pelo convidado, é um leite muito indicado para quem vive com diabetes, e o próprio coco sem açúcar, não é? O coco ralado, fresco ou seco, ou os flocos do coco também, sem açúcar, podem ser uma boa adição no dia a dia. Lembre aqui naquilo que eu quero ficar em uma playlist de receitas com coco, com muita opção, até salgada, doce, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Terceira fruta da nossa lista são os morangos. Mas, quando eu falo em morango, você pode pensar nas frutas vermelhas pequenininhas como um todo, porque eles compartilham muitos dos benefícios. Quando eu falo de frutas vermelhas, são aquelas bagas, sabe? Aquelas berries, ou seja, morango, mirtilo, framboesa, amora, todas elas compartilham benefícios. Eu sei que no Brasil o mais tradicional, o mais barato é a gente conseguir o morango, e o morango tem muitos benefícios. Primeiro, porque ele tem uma pouca quantidade de carboidrato por porção, muita quantidade de fibra, muitos antioxidantes, aquela coloração avermelhada é de antioxidantes preciosos, ou até mesmo rocheada, né, de outras dessas frutas vermelhas, que fazem muito bem para a nossa saúde cardiovascular, fazem muito bem prevenir lesões por radicais livres, a gente já falou sobre isso aqui, que é super importante, especialmente para quem vive com diabetes. E com uma porção pequena, você consegue trazer bastante sabor às suas preparações. Vale a pena ressaltar que ele também é muito rico em vitamina C, muito rico em antioxidantes, então super importante para a saúde cardiovascular, para a saúde como um todo, para o sistema imunológico. E o morango é bastante rico em fibras também, que mais uma vez é aquele carboidrato que não impacta o açúcar do sangue. A quantidade de carboidrato líquido do morango é super baixa, então acaba sendo uma fruta bastante versátil para você acrescentar os iogurtes, acrescentar um pudim de chia, por exemplo. A um sorvete caseiro que você faça, ou outras preparações. Vale a pena também ressaltar que o morango é fonte de ácido fólico, e o ácido fólico é super importante para a saúde cardiovascular. Muitas pessoas que têm problemas relacionados ao açúcar do sangue, vivem com diabetes, podem ter problemas cardiovasculares associados, então é sempre importante a gente fazer esse paralelo também. Eu tenho aqui no canal uma playlist de receitas com morango, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você se inspirar também. Me conta qual dessas frutinhas mais te surpreendeu, qual delas você vai passar a acrescentar na sua alimentação. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembre-se de dar uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.